O que é o Plenário? 11 de agosto, povoado de Lagoa do Choro que eu acredito que ali levou na vaca já, mas se fala Lagoa do Choro, o que seria Lagoa do Choro? O importante é o empreendimento que foi feito ajudando assim as famílias luminentes a dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos. Eu queria parabenizar de todo o coração Anabel, pelo seu gesto você que já passou por essa situação de tantas mães de família que passa hoje com seus filhos que tenham dificuldade a gente sabe que a prefeitura disponibiliza carros para que as pessoas vão até a cidade do Recife fazer esse tratamento inclusive hoje eu recebi uma mãe aqui que tem uma mãe não, perdão uma neta, que tem uma avó que tem um neto com algum tipo de deficiência que vai até a cidade do Recife duas vezes por semana e ela falou que mesmo a prefeitura disponibilizada de carro que hoje vai antigamente se ia em ônibus hoje tem vando escondido para que se faça essa viagem até a cidade do Recife e ela falou que mesmo assim é muito difícil mesmo assim é muito transtorno sai muito cedo, tem que sair porque as crianças têm horário de fazer os exercícios lá fazer o acompanhamento que tem que ser feito e a gente sabe que não é nosso papel esse tipo de atividade mas se cada um de nós fizesse aquilo que não fosse o nosso assado o mundo seria muito melhor na verdade as coisas seriam muito melhor as coisas caminhariam de forma diferente quando não é o nosso papel mas se é feito para o bem quando se é feito para a população para ajudar o Instituto sempre é bem-vindo sempre é de grande valia então eu queria parabéns a Vossa Excelência por essa atitude e espero que Deus sempre lhe abençoe sempre lhe der garra força e que isso lhe dê exemplo para os demais vereadores que aqui compõem hoje essa casa que também tem através de sobrevivência esse estímulo para que cada vez mais a gente possa de verdade olhar para o povo do Strubim esse povo tão carente tão sofrido e que nos escolheu nos escolheu para isso para me representar e eu tenho certeza que o povo do Strubim tem o orgulho de ser representado por Vossa Excelência parabéns e obrigado por tudo ter feito no nosso comissão coloque em votação e produzir a prova e a provada requerimento dos assistentores do e obedecido as formalidades regimentais seja feito para emenda pela excelentíssima senhora Anselha Cabral de Farias prefeita e ao secretário de obras e controle urbano Carlos Maurício Guerra no sentido de viabilizar o calçamento da rua Cecília Nóbrega e a construção de uma praça na Vila do Prefeito no bairro do Coqueiro desta cidade da decisão desta casa deste conhecimento das autoridades acima mencionadas justificativa oral Boa noite a todos com o ouvinte da AM sabemos que essa vila é a conhecida Vila do Prefeito uma comunidade um bairro carente um bairro de casas que precisam do nosso empenho já foi solicitado no primeiro semestre por mim esse requerimento estou reiterando mais uma vez para que juntos todos se associem para que damos mais dignidade e qualidade devera aquela população expulsão o requerimento o requerimento o requerimento de votação de verdade que aprova e não desistirá aprovado